Bom, a Rússia é a maior exportadora de trigo do mundo e com a guerra na Ucrânia, o trigo, claro, também deve ser levado para o maior patamar dos últimos anos, como a gente tem acompanhado, já está aí no maior patamar dos últimos 14 anos. O Brasil importa de 50% a 60% do trigo consumido no mercado interno dos Estados Unidos, Argentina, Paraguai e Uruguai e não compra trigo da Rússia há pelo menos dois anos. Mas o custo desse trigo no mercado internacional deve aumentar. De que forma isso também vem afetando aqui o Brasil, além do café? O pãozinho também vai acabar pesando mais aí no bolso brasileiro? Ou seja, porque isso pode afetar diretamente as empresas, como as fabricantes aí de massas frescas, biscoito, como MDS Branco, por exemplo, né? Não, com certeza. É assim, o trigo, a gente realmente, de fato, a gente não traz trigo de tão longe. A gente tem aqui o nosso vizinho, a Argentina, e acaba, a gente se resolve mais aqui no continente. No caso da Ucrânia, a preocupação maior hoje, quando se fala do trigo da Ucrânia, é o plantio de primavera. Quer dizer, que existe uma preocupação hoje em relação a toda aquela região de comércio, né? Tirar produto de lá. Até essa discussão do fertilizante, ela acaba caindo um pouco nisso, né? Ah, mas a Rússia vai deixar, a gente vai liberar a exportação de fertilizantes para o Brasil ou não? Então, a questão vai um pouco além disso. É você conseguir um navio, né? Esse navio, você conseguir que alguém faça o seguro desse navio, uma seguradora, algum banco. No geral, são bancos europeus que fazem a parte de trade finance, que é o financiamento do comércio internacional, que top fazer, sabendo das sanções, quer dizer, tem a questão das sanções também. Então, hoje, você tirar produtos de lá é complicado. O do trigo é um pouco mais pelo seguinte, talvez a gente tenha que tirar do balanço uma produção de trigo esse ano, porque não vai ser plantado, dependendo de quanto tempo a guerra durar, as consequências dela depois. Talvez você não tenha uma produção. E aí, não é que você está tirando a possibilidade de comercializar esse trigo, você está tirando a produção dele de fato. É diferente quando a gente pensa, por exemplo, em petróleo, e minério, e metais, que é uma questão de extração. Aí você tem como você retomar aquilo. Mas plantar ou não plantar, você tem uma janela que ou você planta ou você não planta. Então, o trigo realmente a gente viu, desde que começou a invasão, foram vários dias de limite de alta, não teve nem negócio. O mercado já abria com o limite, se não me engano, são 7%, vários, vários dias seguidos, porque você não tinha nem negociação. Então, realmente, o trigo foi explosivo. E o principal destino para o trigo da Rússia e da Ucrânia são os países do Oriente Médio, principalmente Egito. Egito é o principal comprador. Aqui, para a gente, de fato, vai impactar na inflação. Só quando a gente olha para esses países de uma renda mais baixa, principalmente, falando especificamente dos outros países da região do Oriente Médio, você tem uma questão de que a renda das famílias é basicamente comprometida com a alimentação, 50%. E aí você pode ter, no caso desse aumento de preço, algum tipo de, digamos assim, de problema social nesses países. Isso aconteceu muito ali na Primavera Árabe. Tem alguns analistas já fazendo paralelo do preço do trigo e de outros grãos em relação ao que aconteceu. E isso podendo se repetir de novo. Então, quer dizer, mais estabilidade política nessa região. E o trigo, e o preço também deve continuar alto. Aí você tem uma certa relação com o preço do milho. E você, e para esses países especificamente, você tem uma questão até de relação de troca. Você altera um pouco. Esses países precisam comprar e eles vendem alguma coisa. E aí, quando tem um aumento de um insumo, de algo tão importante quanto o alimento, você altera isso. Então, essa parte de alimentos, com certeza, ainda vai dar, vai trazer algum tipo de problema. E, claro, pensando essa guerra continuar por mais tempo e você tiver aí, de fato, toda aquela região fechada. Aleluia. 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 Aleluia.